Pessoal, quero me solidarizar aqui, quero me solidarizar com os alunos, os estudantes da Faculdade do Vale do Itapecuru. É uma faculdade particular na cidade de Caxias, que pertence à família Marinho. E não é a primeira vez que esses estudantes reclamam da falta de responsabilidade desta instituição de ensino. Aliás, a família Marinho tem agora um candidato a prefeito. Ou seja, é uma instituição de ensino privada, mas que ela também deve responsabilidade pública. Porque para que toda universidade particular possa funcionar nesse país, ela precisa da autorização do Ministério da Educação. Agora, é muita falta de consideração com os estudantes, estudantes que passaram um tempo nessa instituição pagando suas mensalidades em dia. Ou tendo o benefício por parte do governo federal, porque hoje grande parte das bolsas são concedidas pelo governo federal também. O fato é que esses alunos estão sendo prejudicados e alguns não conseguem fazer a sua pós-graduação. Kervila Ritiellen, do curso de pedagogia. E nós estamos há quatro anos aguardando o diploma e até agora não tivemos nenhum retorno. Estamos sendo prejudicados por conta do não recebimento. Eu, no meu caso, estou fazendo pós-graduações e não vou poder receber porque eu não tenho um diploma para entregar. Nós temos colegas que não puderam estar aqui, mas que passaram em seletivos e não poderam assumir por conta disso. O colega Lucas, ele já passou, me parece que em dois seletivos e por conta de não ter o diploma, ele não assumiu. Ou seja, na prova de título a gente perde. Não só ele, como qualquer um dos que estão aqui, tem concurso, tem seletivo. Se a gente passa, a gente não é chamado. O que o seu nome é? Leiliane Feitada da Silva. Qual curso? Pedagogia. Você? Luânia. Qual curso? Pedagogia. Você? Também pedagogia? Pedagogia. E a? Paloma Pedagogia. Para você ter uma ideia, para quem termina, para quem vai fazer um mestrado, por exemplo, ele tem que ter o diploma da graduação para que possa dar entrada e fazer a sua inscrição num curso de mestrado ou, daqui posteriormente, doutorado também. O fato é que é muito complicado para esses alunos seguir sua vida, exatamente se não tem essa comprovação. Aliás, não é a primeira vez, eu já fiz reportagens também, mas eu quero reforçar o pedido desses estudantes. Eu sou estudante, já fui estudante também da graduação e sei como é difícil você cumprir os seus compromissos e a instituição não cumprir o seu compromisso. Fica aqui o nosso apelo para que a instituição, os donos dessa instituição, tomem vergonha na cara e cumpram suas responsabilidades. Caso contrário, é melhor fechar a instituição porque ela não está servindo para nada se ela não consegue fornecer o seu diploma, o diploma para cada estudante após o final de cada curso. E aí só prova, mais uma vez, que a família Marinho não sabe gerir nem a própria faculdade. Imagine ter responsabilidades sobre uma cidade, cá para nós, né? Então, fica aqui o apelo, atenção, responsáveis pela faculdade do Vale do Itapecuru. Cumpram com o mínimo de responsabilidade que vocês têm, que é de fornecer. Os alunos já pagaram o que tinham que pagar, já cursaram o que tinham que cursar e eles só querem uma coisa, o certificado, o seu diploma de que realmente finalizaram o seu curso. Fica aqui o nosso apelo.